o pessoal do YouTube Paulo Engenheiro Interior hoje quinta-feira dando sequência aí meu diário de uma água floresta né hoje choveu ainda tá ameaçando bastante de chover tanto é que meu aquecedor solar aqui não de energia né que aqui tem um painel fotovoltaico em cima só que aqui do lado de cá tem um aquecedor solar que é para esquentar a água para o chuveiro então o tempo virou mais chuva né choveu bastante tanto é que acumulou água em cima da piscina e agora eu vou mostrar para você de hoje para hoje né como é que está aqui o desenvolvimento da minha floresta no começo da semana nossa tacar o fogo no mato o pessoal gosta de tocar fogo em mato aqui ó minhas pitaia olha como estão desenvolvidas pessoal colocou água adubo estão esticando muito legal aqui meus cachorros eu tô querendo pegar o gato vamos deixar ele lá dá um beijo no gato é amigo 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 é amigo não pode mexer com ele esse aí rafael que o i o pessoal deu o nome para ele aí de que o iam gatinho macho né é o nosso filho essa pitaia aqui pessoal plantei mas não desenvolveu não que eu tinha já plantado já tá subindo e aí tá aí ó as buraqueira que as galinhas fazem tá meio bagunçada que ainda cheio de folha porque eu cortei o jaracatear ó e aqui o jaracatear cheio de espinhos e aí eu deixei ele né aí apodrecer tem que recolher um bocado mas eu junto essas folhas mas as galinhas espalha tudo e olha como tá a brotação aqui ó do na minha mangueira essa aqui é a mangueira a manga palmer né ó você vê que ela é diferente do cavalo o cavalo já é manga pouquinho essas manga mais vagabunda né tem gente que gosta né o pessoal até come bastante que essa manga coquinho mas ela tem muito fiato essa palmer a tome aqui né já não tem muito e eu tenho outra muda de manga aqui só que essa aqui é manga maçã ó essa aqui eu plantei exclusivamente para poder colocar manga aqui ó eu pudei ela aqui agora nesses tempos aqui ó aqui eu tenho um abacate avocado ó um pé de de cacau já tá bem grandão ó eu pudei aqui as as árvore em volta e desenvolveu bem podei também aqui o pé de cacau já que é um pé de mim pessoal altura que já tá ó e esse aqui do lado é pinha também cresceu bastante como não tinha sol ele existe caro né e agora agora eu tenho que fazer poda para poder manter eles pequeno aqui já é uma palmeira açaí ó que já tá bem grandona e depois eu tenho que rodar de novo essas folhas aí olha como desenvolveu bem o açaí aí ó já tá levantando por causa do sol eu tenho um pouco da Bahia aqui e outro lá e aqui é outra manga maçã e as únicas manga que eu plantei aqui foi manga maçã aqui é uma árvore já coloquei até em outro vídeo qual que é essa água aqui é uma árvore amazônica né você com pé de louro e você com pé de louro né isso aqui é laranja uma laranja bem grandona para fazer suco aqui ó meus pés de café é catuaia cheio de frutinha amadurecendo vou colher vou pouquinho mas eu vou fazer isso aqui e o cachorro não dá um sossego para o gato lá e aí meus pintinho vamos ver se tem mais ovo aqui na coisa esses ninho aqui minha esposa já pegou quatro ovos hoje as galinhas tão devagar para botar aqui e para essa semana semana que vem final da semana semana que vem já vai sair os pintinhos da galinha que tá choca porque são 21 dias a minha esposa já colheu ovo daqui aqui também tem outro ovo elas até jogam o ovo para fora pessoal aqui ó eu vou lá galinha botou bem aqui no meio mole e é um ovão do caramba e não chegou nem no ninho botou antes e aí ó meu condomínio para ver aqui minha floresta só como ela ficou bem ralinha agora eu vou fazer a poda aqui nesse espaço vazio eu vou colocar outras coisas eu sei que é um pé de jaca que eu pudei ó jaca dura não dava fruta que prestasse né e eu vou poder tem outro pé de abacate aqui só que esse aqui já abacate manteiga e ali pessoal essa muda aqui ó tá cheio de semente é uma plantinha para poder usar é moringa olha o tamanho que ela cresceu é isso aqui ó e agora que ela tá botando semente eu tô guardando a semente para poder plantar a semente cai tudo aqui no chão tem que sair recolhendo legal pessoal então tá aí mais um dia na minha floresta né os manejos aqui eu não costumo fazer todo dia né que eu tô ainda eu tenho uma atividade que é da aula nossa professor universitário e aí eu tenho que ficar fazendo preparando aula porque agora tô dando aula online legal então aproveita se inscreve no canal dá o seu joinha no engenheiro interior até mais tchau